Esse homem que vai ser revelado aqui agora vai se apaixonar por você no mês de março, pois é! Se você chegou nesse vídeo no mês de março, senta-se, aproxega, respira fundo, você está no Clarividência Online e nesse momento você vai fazer a sua escolha, pois inclusive a letra inicial será para ambas as tiragens, ok? Temos na primeira revelação a energia de Cigana Esmeralda e na segunda revelação temos a energia de Santa Sara. Faça a sua escolha com tranquilidade, se houver necessidade, dê pausa no vídeo para escolher também, ok? Quer ouvir as duas? Você está aí com bastante amor para dar e sabe que oportunidades vão surgir por aí, porque não mais de uma pessoa possa se apaixonar por você, não é mesmo? Então vem com a gente, escuta as duas também, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Você vai de Cigana Esmeralda, você vai de Santa Sara, você vai das duas. Vamos iniciar elevando os nossos pensamentos, nos unindo juntos, a frequência lá em cima, porque a palavra tem muito poder e você já vai aproveitar e decretar firme. Eu sou um imã para relações saudáveis e amorosas, eu atraio a prosperidade. Coloca nos comentários, a palavra tem muito poder, firma. Eu sou um imã para relações saudáveis e amorosas, eu atraio a prosperidade. Você, em primeiro lugar, sempre, o amor próprio, o amor próprio é magnético. Creia nisso. Vamos lá. Esse homem aqui vai se apaixonar por você em março e Cigana Esmeralda está na mesa para te responder quem é, quais as circunstâncias. Vamos deixar a espiritualidade manifestar agora. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá. Hum, já sai na cabeça. Pelo visto, já está na tua energia. Se não é o teu caso, eu convido você a ouvir a segunda leitura, porque aqui está para uma egrégora de pessoas muito específicas, ok? Então, se não é o seu caso, já pula para a segunda. Então, a tiragem coletiva é importante que a gente adeque à nossa realidade. Você já conhece essa pessoa, esse homem. Vocês já se relacionaram. Houve cortes e desgastes no passado. Porém, hoje há maturidade. Hoje há firmeza. E o que é do homem, o bicho não come. No passado, os desgastes não foram envolvendo traições. Foram envolvendo imaturidade, envolvendo insegurança, envolvendo irresponsabilidade, falta de compromisso, entendeu? Mas não a chegar ao fato de te enganar com uma outra pessoa. Não houve um triângulo aqui. Ou um quadrilátero, um hexágono, né? Que tem para tudo quanto é jeito aí, né? Traidor tem mils. Mas isso não quer dizer que é um anjo de candura. Existem outras formas, outras situações que podem levar, né? Um relacionamento a não vingar. A imaturidade, a insegurança, tudo isso. Falta de comprometimento, falta de companheirismo, pela própria inconsequência no momento, de ganância, de objetivos, o que quer que seja, tá? Por isso não deu certo. E vocês se separaram, se afastaram naturalmente. Não é algo que você vira e fala assim, se você olhar pra trás, claro, no momento, a gente sente, a gente tá vivendo aquilo, tá naquela relação, a gente sente. Mas se você para hoje pra olhar pra trás, você não diz que é realmente. Talvez eu tenha sofrido mais do que merecia a pessoa. Entende? Esse homem ressurge, apaixonado por você. Mas ele está em outro momento de vida diferente de quando vocês se relacionaram no passado. Esse é um fator determinante e crucial. Podendo vocês terem mantido contato, não direto, mas sabe ali, tem às vezes, né, adicionado no lugar, ou tem amigos em comuns, ou realmente houve um afastamento total e ressurgiu um reencontro entre vocês aí, nesse mês de março. Tá? Coloca nos comentários, pois a palavra tem muito poder. O universo conspira para trazer amor genuíno para a minha vida. O universo conspira para trazer amor genuíno para a minha vida. Pode ter sido alguém de uma noite nada mais, aquele momento de festa ali entre amigos, depois num calhô de se encontrar, querendo ou não, um momento de festas, onde acontece ali, sem muita despretenção, é um momento, entre muitas aspas, de irresponsabilidade, nesse sentido, né? De desapego do momento. Se deixa levar pelo momento, depois, vida que segue. Pode ser isso também. Tá bom? Então, letra inicial, mas hoje o cenário é outro. Águas passaram aí, tá? Temos um Y, e olha, tem lei de atração para o amor. Para participar, coloca as tuas iniciais aqui nos comentários, tá? Que a gente vai participar juntos, meus amigos e amigas. É uma lei de atração que vai abrir portas e transformar os seus caminhos, ok? Temos um Y, B, T, H, N, G e D. Agradeço a sua presença, agradeço o seu like. Vou tirar uma mensagem do baú cigano para você, nesse dia de hoje em especial. Você aceita? Enquanto isso, vai colocando as tuas iniciais, tá? Ao final da segunda leitura, a gente tem lei de atração. Você pode até já pular para lá, ou vamos com a gente também na segunda leitura. Simbora? Olha, olha só, meu amigo e minha amiga, para você. O amor é o que se sente quando se esquece a mente e se deixa flutuar. É conter o incontível na palma da mão, manter o inconsciente na razão e encontrar num simples olhar tudo o que significa amar. Que tal esse poema? Se possível, por que não entregar para a pessoa amada? Ou quem sabe você receberá? Essa chama do amor em teu coração nesses próximos dias. Março está aí. E surpresas há de surgir. Quartzo rosa, tá bom? Use um quartzo rosa para também atrair energias do amor para o teu caminho. Agradeço a sua presença. E vamos agora, meus amigos e amigas. Já vou colocar aqui, ó. Por que não, né? Por enquanto, a capa é essa. Vamos ver se Santa Sara traz uma outra capa e a gente faz com outra capa também. Aqui, meus amigos e amigas, a gente vai fluindo. Simbora? Santa Sara na mesa. Esse homem aqui vai se apaixonar por você em março. Vamos saber quem é esse homem, inclusive com letra inicial. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá. Esse homem vai se apaixonar por você. No, aqui, total, a energia virou assim, ó. Total. Que é novo, viu? É alguém que você vai conhecer em março. É novo. É alguém novo. Me fala sobre conhecer, podendo até ser, por aplicativos de relacionamento, tá? Podendo ser. E ele tem a forma carinhosa de chamar a pessoa por flor. Ou gosta de presentear com flores. Ou pode, me vê aqui a imagem do flower ou do florata, tá? Esses perfumes, me veio forte aqui. O flower ou o florata. Deixa eu te falar. Esse homem é novo em tua vida, ok? Agora, ele já é, ele já teve um relacionamento com outra pessoa. Sério. Pode ser que ele tenha filhos de outra relação. Por que é bom deixar isso claro? Porque, para algumas pessoas, isso pode ser um fator determinante. Não se sinta culpada. Não se sinta culpado em não querer carregar bagagem de outros relacionamentos da pessoa que você conhecer. A gente tem que saber também os nossos limites. Há momentos que a gente entende que, opa, eu não quero assumir a responsabilidade de entrar numa relação onde eu sei que a pessoa tem um vínculo eterno com outra. Não tenho essa inteligência emocional ou não estou afim nem disposta. Ok. Vira a página. Mais uma oportunidade com alguém assim surgirá em março. Vai se apaixonar por você? Sim. Você vai querer? São outros 500. Agora, se isso para você não é um problema, muito pelo contrário, talvez você tenha filhos também e enxerga como uma maneira de agregar, até ter assuntos em comum. Então, é uma grande oportunidade. Mas, deixa eu te falar uma coisa. O lado de lá é muito empenhado. A mãe da criança, do lado de lá, é muito empenhada. É aquela pessoa que liga. É aquela pessoa que procura. Entendeu? É aquela pessoa que você já me conheceu assim, você sabia que eu tinha esse contato com a mãe da minha filha, com a mãe do meu filho. Ok? Mensagem entregue. Não vejo que é algo que você vai descobrir. Não. É uma pessoa que faz questão de falar, olha, tem filhos. Ponto. Tem filhos de outra relação. Tudo muito bem resolvido. Entendeu? Isso eu vejo também. Ok? Pelo menos da parte dele. Babá, já está conhecendo alguém assim? Ou não? Não quero nem pintar de ouro. Não é o que eu busco. Ou, às vezes, os filhos já são até adolescentes, adultos. Bem crescidinhos. E aí é outro momento de vida. E por que não? Não é mesmo? Vamos lá. Letra aqui desse homem que vai se apaixonar por você em março. Lei de atração. Decreto nos comentários, pois a palavra tem muito poder. O amor entra na minha vida. De maneira surpreendentemente feliz. Decreto. O amor entra em minha vida. De maneira surpreendentemente feliz. O amor entra em minha vida. De maneira surpreendentemente feliz. Com essa energia, te entrego agora as letras desse homem que vai se apaixonar por você. Temos um R. W. Paizão também, tá? Não é uma pessoa que vai delegar nenhum tipo de função pra você, não. É a questão de entender se você está preparada pra lidar com uma relação. Onde alguém já traga uma bagagem, tá? É isso que a espiritualidade pede pra entender. E se não, a gente tem um livre-arbítrio. Da mesma forma que esse homem se apaixonou por você, outros podem se apaixonar, tá? E a energia atual. F. Me lembrando, pode ser nome, sobrenome, apelido. E tem lei de atração pro amor. Ah, não quero nenhuma dessas energias. Então coloca as tuas iniciais e vamos pra lei de atração do amor. Pra decretar a vitória, transmutação e transformação das energias nessa lei de atração pro amor. Pra que o melhor chegue pra você. O melhor pra você te encontre. A tua energia pra que você seja feliz, né? Coloca aqui nos comentários. Lei de atração pro amor. Firma nos comentários, pois a palavra tem muito poder. Decreta. Eu ativo o amor. E vai colocando as iniciais, porque a lei de atração é agora. Finalizada a mesa. Já engata com a gente. Coloca as iniciais. Já mudei a capa. A capa vai ser essa aqui, ó. A capa vai ser aqui. Tá? Do nosso vídeo. E simbora, meu amigo. Simbora, minha amiga. Vamos pra frente. Mensagens entregues. Lembrando que a gente tem atualização constante na nossa plataforma. Visando atender a todos. Se essa energia não ressoou com a tua realidade, com o teu momento. Não tem problema. Vai, tem outros vídeos. A gente tem vídeos curtos, vídeos longos. Fecha os seus olhos, respira fundo e escolha um tema que tem aqui no nosso, no nosso vasto, né? No nosso vasto conteúdo. Temos mais de 11 mil vídeos aqui no YouTube. Então, oficialmente aqui no nosso canal, tenho certeza que sua resposta estará aqui em algum momento. Até logo. Tchau, tchau. Nesse momento, peço para que você limpe sua mente das influências negativas. Vamos ter um momento de conexão para atrair o amor em nossas vidas. Se você tem alguém específico, firme essas afirmações pensando nessa pessoa. Nós vamos exercitar para que estejamos prontas para viver o amor em essência. Vamos trazer essas imagens para que você possa se conectar mais ainda nesse exercício de atração. Porque você vai viver o amor em sua vida. São afirmações positivas de atração. Então, respire fundo e vamos dar início. Relacionamentos sólidos e amorosos iluminam a minha vida. Amo tudo o que vejo e escolho o caminho do amor. Eu me alegro com o amor que encontro todos os dias. Sinto-me bem ao me olhar no espelho, dizendo, amo você de verdade. Mereço amor, romance, alegria e tudo de bom que a vida tem a me oferecer. Aqui e agora. Atraio o amor e romance para a minha vida e os recebo agora. Atraio o companheiro ideal e verdadeiro. Tenho um relacionamento alegre e profundo com uma pessoa que me ama de verdade. Sou uma pessoa bonita. Amo e sou amado. E o amor me acolhe aonde quer que eu vá. O amor acontece. Eu me liberto da necessidade desesperada de encontrar um amor. E me abro para que ele me encontre no momento certo. Somos um casal unido e somos abençoados, saudáveis, equilibrados, serenos, pacientes, alegres, companheiros, apaixonados e prósperos. Somos um casal em perfeita sintonia e ligado por coração, mente e espírito. Tenho um parceiro maravilhoso e ambos estamos felizes em paz. Realize esse exercício. Realize esse exercício diariamente. Fazer desse exercício um exercício constante em sua vida. Que o amor encontre morado em seu coração. Que nasça de dentro para fora. A partir do amor próprio reconhecendo-se no que você deseja e merece. E assim reconhecer o seu parceiro. Que lhe será a pessoa ideal para a sua missão de vida. Não tenha pressa. Saiba que os seus sinais estão sendo enviados para o Inverso. Creia. O Universo tem algo grandioso a você. E o Grande Pai Celestial já foi na frente, abrindo as portas. Creia. Você tem todo o direito de ser feliz. Até a próxima. Aqui no Clarevidência Online. Clarevidência Online.